Bom dia, meus queridos alunos do sexto ano, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade ao nosso assunto, do nosso material didático, volume 3. Hoje será a página 6, que é conhecendo os seres vivos. Então, hoje vamos falar sobre a organização celular, tá? Então, muito legal o assunto de hoje. Então, quero que vocês acompanhem, peguem lá o lápis, para a gente fazer anotação, caneta, para vocês marcarem, ok? Então, a página 6. O tema é organização celular. Olhem só, todos os seres vivos são formados por células, tá? Seres vivos, as plantas, os animais. Agora, como são essas células? A única exceção são os vírus. Eles não apresentam célula e atualmente são considerados seres vivos, tá? Então, eles não têm células, porque eles precisam entrar em nossas células para sobreviverem, tá? Então, aqui ó, a única exceção são os vírus. Eles não apresentam células e atualmente são considerados seres vivos. Agora, por quê? Vamos ler aqui para vocês entenderem. Dentre as características que os seres vivos podem apresentar, destacam-se a presença de células, que são consideradas a unidade estruturais e funcionais dos seres vivos. Sozinhas, elas conseguem efetuar as principais funções que um organismo realiza, como a respiração, digestão, crescimento e reprodução. Existem seres formados por uma célula. Podem grifar aqui. Os seres formados por uma célula chamam-se unicelulares. Quem é que, quem são esses seres unicelulares? São as bactérias, os protozoários. Podem grifar essa parte, ok? O nome já fala. Unicelulares, eles possuem uma célula. E os seres vivos também são formados por mais de umas células. Daí recebe o nome de multicelulares. Quem são eles? Animais, plantas e a maioria dos fungos. Podem grifar, então. Então, eles são formados por uma célula, unicelulares, bactérias e protozoários. E diversas células, denominadas multicelulares. Quais são eles? As bactérias... Opa, desculpa. Os animais, as plantas e a maioria dos fungos. Porém, as células são muito pequenas. E a maioria deles só pode ser visualizada por meio de microscópios. Agora, aqui nós temos a imagem A, é uma ameba, um protozoário. A imagem B, nós temos uma célula vegetal. E a imagem C, nós temos um embrião humano. Então, todos eles só são vistos através do microscópio. Também, nós temos mais uma organização das células. Porque as células, elas podem ser... Podem grifar aqui essas duas palavrinhas. Procariótica ou eucariótica. O que significa ser procariótica ou eucariótica? A célula procariótica não apresenta a membrana delimitada. E o material genético do restante da célula, a sua principal... A principal membrana que apresenta é a membrana plasmática. Os organismos formados por células procarióticas são denominadas de procariontes. Quem são as procariontes? São as bactérias e os protozoários. Vou partir uma aqui. Então, todas as bactérias são células procariótica. Que não apresentam membrana. Tá? Então, pode grifar essa... Essa frase, para vocês entenderem bem. Agora, a célula eucariótica. Qual é a célula eucariótica? A célula eucariótica é que apresenta a membrana plasmática. Aqui, ó. É que apresenta o material genético isolado do citoplasma. Por meio de uma membrana que envolve o núcleo. Quem são eles? Podem grifar. São os animais, as plantas, protozoários e fungos. Então, vocês vão grifar. O que é uma célula eucariótica e quem são eles? O que é uma célula procariótica que não apresenta membrana? E quem são eles? Todas as bactérias. Aqui, nós temos a imagem de uma bactéria. Então, a bactéria, ela tem membrana plasmática e tem a parede celular e o seu DNA. Ela não possui uma membrana no seu núcleo. Já, já vamos entender melhor. Tá bom? Parece meio complicado, mas não é complicado. Vamos para a página 7. Olha só. A estrutura de uma célula eucariótica. A estrutura de uma célula de animais. Que é uma célula eucariótica. A estrutura de uma célula das plantas, dos protozoários, dos fungos e dos animais. Dos seres vivos. Vamos ver aqui. Como ela é? Olha que linda é uma célula eucariótica. As células eucarióticas, ela apresenta organelas celulares. Primeiro. Vamos ver aqui primeiro. Memblana plasmática. Olha, o que é membrana plasmática? Memblana plasmática é o que envolve a célula. A sua função é proteger a célula. Ela permite quem entra e quem sai aqui de dentro dessa célula. Tá? Memblana plasmática. É a proteção da célula. E depois, nós temos, ó, núcleo. Acharam o núcleo aqui? Ó, núcleo. O núcleo, ele está aqui no centro, ó. Ele é limitado pela membrana. Ele é chamado de membrana nuclear. Olha aqui o núcleo. Esse aqui de lilás. Ele armazena todo o material genético da célula, que transmite as características hereditárias. Então, aqui no núcleo, contém todas as informações genéticas da pessoa. Tudo que a pessoa é, está aqui, no seu DNA. Tá? E depois, olha, nós temos o citoplasma. Olha aqui, ó. Citoplasma. Citoplasma é o que preenche a célula, tá? Ele fica entre o núcleo e a membrana. E dentro do citoplasma estão as organelas celulares. O que são as organelas celulares? São todos esses, aqui, ó, essas estruturas aqui. É a mitocôndrias, lisossomos, complexo de Golgi, tá? Então, o citoplasma é o que preenche a célula. Tudo que está de azul clarinho. Entenderam? Depois do citoplasma, vamos falar mitocôndrias, ó. Olha aqui, mitocôndrias. Então, a célula, todas essas estruturas têm uma função. Cada um realiza uma coisa. Se alguém falhar na sua função, a célula fica doente, tá? Então, todas elas têm que realizar a sua função. Mitocôndrias. O que será que essa mitocôndria faz? Ela é responsável pela respiração celular, tá? Ela, pela respiração e pela energia. Quanto mais mitocôndrias, mais energia ela tem, tá? Então, olha que legal, assim, ó. Mitocôndrias. Pode marcar um X nessa mitocôndria aqui, pra vocês verem. Então, mitocôndrias. Quanto maior a necessidade de energia da célula, mais será a quantidade de mitocôndrias, ok? Ó, um mitocôndria, outra mitocôndrias. Agora, vamos para a outra organela. Ribossomos. Vamos achar o ribossomos. Olha aqui em cima. Ribossomos. Essas bolinhas aqui, ó. Olha, todas essas bolinhas são ribossomos. Qual é a função? Produzir proteínas para as células. Elas ficam espalhadas aqui no citoplasma. E elas também podem ficar aderidas ao retículo endoplasmático. Olha aqui o retículo endoplasmático. Estão vendo essas bolinhas? Então, ela pode ficar aqui também no ribossomos. Então, a função é produzir proteínas. Depois do ribossomos, ribossomos, vamos falar retículo endoplasmático. Olha aqui. Esse parece uma sanfoninha. É o retículo endoplasmático. Ele, a função dele é transportar substâncias para as células. Então, o que ele transporta? Proteínas. Se ela tem ribossomos, ela transporta proteínas e lipídios, que são as gorduras. Depois, temos o complexo de Golgi, olha. Aqui do lado, complexo de Golgi. Qual é a função? Armazenar e separar as substâncias produzidas pelas células. Então, ela armazena como se fosse uma fábrica, um depósito. De armazenar as substâncias. Olha, o que mais que nós temos agora? Lisossomos. Olha, maiorzinha aqui, olha. São as bolinhas vermelhas maiores. Lisossomos. Pequenas bolsas que armazenam enzimas digestivas, utilizadas para degradar moléculas grandes e menores. Então, vocês viram que cada um tem uma função? Cada organela tem uma função. Agora, aqui embaixo, que vocês estão vendo na coxila de vocês, vai falar sobre cada uma que eu falei. Número, página 7 ainda, olha. Mitocôndrias. Então, é o que está ali na célula. Olha. Qual é a função dela? A função dela, vamos grifar então. Vocês podem grifar aqui, onde está de negrito. A sexta linha é um processo chamado de respiração celular. Então, a função dela é a respiração celular. Pode grifar. Como? Correr, estudar, andar, dormir, depende da energia liberada pelas mitocôndrias. Ok? Pode grifar essa parte aí. Página seguinte, o outro, ribossomos. Então, ribossomos, as bolinhas pequenininhas. Então, qual é a função dela? Vamos ver onde que é melhor. Vocês vão grifar na última linha. São responsáveis pela produção de proteínas. Aqui, olha, onde que ela está. Função de proteínas que formam o corpo. Próximo. Complexo de Golgi. Qual é a função do complexo de Golgi? Vamos grifar aqui. Armazenamento e separação de substâncias produzidas nas células. Olha aqui. Armazenar. Pode grifar esse daqui também. E o lisossomos. Aqui, olha. O lisossomos, ela transforma as substâncias grandes em menores. Quando as substâncias são sólidas, é fagocitose. E quando são líquidas, é pinocitose. Nós vamos aprender mais pra frente também. Então, aqui vocês podem grifar. Quando ela engloba, quando ela precisa ser englobada pelas células, é um processo chamado de fagocitose. Depois que a célula engloba algo, pode até ser uma bactéria. Os lisossomos agem e digerem os seus nutrientes. Então, os lisossomos fazem a fagocitose, deixando as partículas maiores em menores. Vamos observar aqui no desenho, olha. Fagocitose. Ela vai fazer a fagocitose. Entrou uma bactéria. Olha lá. Daí os lisossomos. O lisossomos pegou as bactérias, que são partículas maiores, e fez a digestão dela. A célula deixou ela em partículas menores. Entenderam? Vamos para a próxima. Olha, aqui nós temos outra célula. Esta outra célula é uma célula vegetal. E esta célula vegetal, a única diferença de um animal com uma vegetal, vocês podem grifar. A vegetal, ela tem cloroplasto. O que é cloroplasto? Cloroplasto é o que realiza a fotossíntese. A respiração das plantas. Cloroplasto. E ela também tem parede celular. Podem grifar parede celular. Por que ela tem parede celular? É uma estrutura celulósica que dá o formato para as plantas. O formato e a proteção. Responsável para dar o formato e proteção. E tem também vacúolos. É o armazenamento de substâncias, reservas de água. Então, as células das plantas, elas têm o que nós, as células eucariontes, não têm. É cloroplasto, parede celular e vacúolo. Agora, como que foi descoberto todas essas organelas celulares? Através do microscópio e o estudo das células. Quem é que descobriu tudo isso? Então, quem que descobriu tudo isso? Foi através do estudo, estudando os seres vivos, né? Porque, sem o microscópio, nós não saberíamos de nada disso. Então, a primeira pessoa, vocês vão grifar aqui, o segundo parágrafo. O desenvolvimento do primeiro equipamento, semelhante ao microscópio, é atribuído aos holandeses, Hans e Zacharias. Hans, pai e filho, por volta do ano de 1595. Então, foi o pai e o filho que inventaram o primeiro aparelho, dado o nome de microscópio. Depois, mais tarde, em 1665, Robert Hooke, em 1635 a 1713, ele aprimorou o microscópio, observando uma cortiça. A cortiça é uma madeira que, através dessa cortiça, ele observou as suas cavidades e deu o nome a ela de células. Então, foi Robert Hooke que foi quem utilizou, pela primeira vez, o nome de célula. E, mais tarde, posteriormente, o comerciante de tecidos, Antovan Lenir Homerck. Olha só. Em 1632, em 1723, ele desenvolveu um pequeno microscópio. Com esse instrumento, passou a observar tudo o que pôde. Daí, começaram a observar as bactérias, os protozoários, leveduras. Na época, chamados de animáculos, presentes na água da chuva, nos lagos e em diversas regiões do corpo humano, como boca, dentes, salivas e fezes. Então, quanta coisa importante, né? Graças ao microscópio, hoje também, olha quantas pesquisas estão sendo realizadas, né? Através da vacina, da Covid-19, né? Quantos cientistas estão fazendo experiências, fazendo estudos para descobrir. E, até hoje, olha aqui, até hoje, os cientistas fazem experiências, fazem pesquisas através do microscópio. Então, o estudo das células, entretanto, não avançou tão rapidamente após o desenvolvimento do microscópio, composto de Hooke. Foi somente no início do século XIX que as técnicas de microscopia e o conhecimento sobre as células progrediram de maneira significante, fazendo com que a citologia fosse reconhecida como um ramo da ciência. Então, o estudo da ciência é infinito. Pesquisas são feitas diariamente, para novas descobertas e novos avanços. Certo? Então, a próxima aula nossa será ao vivo. Então, iremos tirar todas as dúvidas. Espero que tenha aprendido um pouco o conhecimento da aula de hoje. Então, até a nossa próxima aula. Muito obrigada pela atenção de vocês. Tchau, tchau!